Música Eu queria que você era filmada para passar na hora de você estar falando lá aqui. Minha mãe, eu não estou hospitalizada. Minha mãe, você me conta. Vai, você está comprometido. Nada, Fábio, nada, vamos. Nada, nada, vamos. Não, não é, não, você é vim para cima de mim. Vem para eu te pagar. Você está achando o que, você é? Ô senhora, senhora. Senhora, entra. Não venha, não. Eu vou falar. Tá embora, tá embora. Tá engraçado. A gente chegou aqui. Ele não vai pular. Desde hoje que a gente tenta limpar você, a gente está no seu e você não quer falar. Pode filmar. A gente chegou aqui, tinha uma senhora. Tinha ela não, ela chegou agora. Ela está com medo de você. Simples. Bom, foi muito interessante isso. Porque a gente, quando a gente apertou, ela foi atendida na hora. Pé. Estou muito orgulhoso de estar indo para casa. Porque ela está sendo atendida. Quem é o caos? A gente sabe. Não, para falar, para falar está ouvindo. Elaını tá falando. Então... Dizalhar os que você está com o cubo brasileiro. A monar. Não, não. Não. Não, não. Obrigado.